Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Estamos de volta para mais um vídeo de unboxing e review aqui no canal Como você sabe, eu não me canso de lembrar Todos os domingos ao meio-dia nós temos vídeos novos aqui no canal E de vez em quando tem um vídeo extra aí na quarta-feira Então fiquem ligadinhos sempre aqui na comunidade do YouTube Que eu estou sempre ali postando enquetes e querendo saber se vocês querem vídeo extra ou não E hoje eu tenho a honra de trazer mais um unboxing e review de uma Rainbow High E vocês já perceberam que o clima aqui está tudo azul, né? Porque hoje a nossa boneca representa a cor azul aí do arco-íris E eu apresento para vocês o unboxing e review da boneca Skyler Breadshell Da Rainbow High da coleção Tears, ou Teeliders, né? Tear? Tear, melhor assim Que essa coleção maravilhosa que está aparecendo aí para vocês É composta por seis bonecas, né? As seis principais tiveram essa versão líder de torcida E como falei no vídeo anterior Aqui de Rainbow High, né? Eu já tinha a versão quase completa da série 1 Porém me faltava duas bonecas Que era a Skyler e também a Sunny Então eu resolvi, né? Em vez de comprar a versão básica Básica não, mas a versão da série 1 delas E comprar a versão distorcida assim Eu fico com uma mescla, né? As bonecas e também tenho, né? Cada uma, porque assim, se eu fosse comprar Imagina, cada versão que sai de cada uma, né? Ia encher uma estante só com bonecas da Rainbow High aqui E eles têm lançado aí Até eu falei no vídeo anterior E vou voltar a repetir aqui para vocês Sets maravilhosos Com casa, com carro Com novas bonecas em versão de inverno Então assim, gente, ó Haja dinheiro para acompanhar essa coleção Eles viram que o pessoal gostou, né? E estão investindo pesado aí Mas antes de começar o nosso unboxing E o review de hoje Chegou o momento biscoito aqui do canal No qual eu peço para você que não é inscrito Se inscrever Deixar o seu likezinho E também seu comentário Lembrando que ao final do vídeo A gente sempre pontua as bonecas de 0 a 10 E eu amo saber a sua opinião Então comente muito aqui embaixo E também lhe convido a me seguir nas redes sociais Está aparecendo aqui embaixo Lembrando que o unboxing e o review Eu sempre lanço no TikTok Meses antes de vir aqui para o YouTube Então se você gosta da plataforma Me siga lá Também me siga no Instagram No Facebook E lembrando que no TikTok Eu sempre realizo lives Mostrando a coleção Então se você gosta Me siga lá E agora é o momento Kiss Moment Para quem comentou O último vídeo lançado aqui no canal Até o presente momento Da gravação desse vídeo Que é da Barbie Maya Angelou Da linha Mulheres que Inspiram Então para quem comentou Aquele vídeo Eu vou mandar um beijinho aqui E se você quer receber o seu beijinho É só comentar muito esse vídeo Que nos próximos Eu mando um beijinho especial para você Então vai um beijo especial Para o Barbie Boy Miderson Que acompanha de vez em quando aqui o canal Miderson Muito obrigado Um grande beijo para você Para o canal do Bruno Que está sempre aqui com a gente Bruno, muito obrigado Para a Candice Collections Também Que tem um canal maravilhoso Aqui no YouTube Então muito obrigado Pelo seu comentário Para a Lúcia Raquel Saldanha Também Muito obrigado Lúcia Pelo seu comentário Para a Build Lily Muito obrigado E para a Minha Barbie Negra Que também tem um canal maravilhoso Mostrando a sua coleção De bonecas negras Então para todos vocês Um grande beijo Aê Já estou aqui com a boneca em mãos Para começarmos mais um review Da embalagem Antes do unboxing Gente Caixa padrão Rainbow High Versão líder de torcida Collect the Rainbow Temos aqui Nessa faixa holográfica Skylar Brideshell RH de Rainbow High Que temos holográfico Aqui as seis bonecas Desta coleção Também holográfica E cada um na sua cor Temos aqui A etiquetinha Para você Acompanhar no YouTube A série Rainbow High Que eu até fiquei sabendo Que daqui a pouco Vai estar na Netflix também Então não sei se é verdade Ou não Aqui na parte de cima A gente tem uma alcinha Para você poder Transportar a sua boneca Aqui na parte de trás Então a gente tem Essa imagem holográfica Maravilhosa Das seis integrantes ali As seis líderes de torcida De verdade Gente Por mais que eu não Que eu já tenha as outras Na versão da série 1 Eu tenho vontade sim De ter as líderes de torcida Porque eu acho elas Muito lindas Amo boneca de pompomzinho Amo o sapatinho delas É muito maravilhoso Então Quem sabe A gente não tenha Só como eu falei No vídeo anterior Dessa coleção Eu não gosto Dessa coleção Pelo fato de que Não vem com suporte Somente por isso Porque de resto É perfeita E aqui embaixo Informações de fabricação Lembrando que Essa boneca foi lançada Em 2020 Pela MDA A empresa que fabricou Também as bonecas Bratz Então me acompanhe agora Na abertura da embalagem E logo a gente vai passar Para o cantinho do review Para mais um review Para vocês Então Me acompanhe Já estou posicionado Aqui para começar Mais um vídeo De unboxing E review Para vocês Gente Essa boneca É muito maravilhosa E eu vou começar Mostrando Gente Que este stand-all Não acompanha E vou falar Para vocês Que eu preferi Colocar ela Nesses stand-alls Que até venham Na coleção Da Generation Girls Porque a boneca Ela fica mais firme E mais reta Do que aqueles suportes Que nós estamos Acostumados Os genéricos Ela não fica Muito bem posicionada Então por isso Eu preferi Colocar ela Nesse stand-all Gente Eu vou começar Mostrando para vocês Então o rosto Da boneca Maravilhoso Ela tem esses olhos Azuis aí Com tons de lilás Também maravilhoso Com a sombra Com dois tons de azul E também com glitter Né Ela tem o número 22 Ali com um pouquinho De glitter No outro lado RH de Rainbow High A boca super carnuda Rosa Ela vem com esse cabelo Maravilhoso Todo mexado Com dois tons de azul Tá gente Muito lindo Ela vem com essas Presilhazinhas aqui Pratas também No cabelo Assim como nesse lado aqui Que vem até um detalhezinho Ali ó Magic Muito bacana E ali um outro frisadinho Muito bonitinho A boneca Ela tem os furinhos ali Para brincos Mas ela não acompanha Os brincos Infelizmente Ela vem com esse lacinho De cabelo branco Com RH ali Com glitter Assim como algumas Linhazinhas azul Também com glitter Muito linda E preto ali ó Como vocês podem ver Super maravilhoso O cabelo dela É bem largo Só que vem com um pouquinho De cola Tá gente Então se você gosta De lavar o cabelo da doll Fica aqui a dica A boneca vem Com essa mini blusinha Com essa regatinha Escrito Rainbow Em azul Com o número 22 Tá Na blusinha dela Vem com essas cordinhas Aqui na lateral Então teoricamente Se você remover Essas cordinhas A blusinha vai se abrir Porém ela vem Com Opa Ela tá meio molezinha Até ó Ela vem aqui Com velcro Tá bom Ela vem gente Com essa jaquetinha Aqui na cintura Com detalhes ali Com R em uma estrela Um R com foguinho Aqui ó Um unicórnio Super bonitinho Escrito Rainbow Aqui Rainbow Magic E aqui Sparkle Gente E vem com um zíper Tá Aqui a roupinha dela Eu não vou remover Gente que eu gosto Deixar ela no estágio original Tá Ela vem com um zíperzinho Funcional E vem aqui com um fechinho Só que porém Ele não é funcional Esse fechinho Ele só tá aqui Pra enfeitar mesmo A doll vem com essa Sainha Super bonitinha Com RH Super justa Que vem com um zíper Com zíper não Perdão Com velcro Aqui atrás Ela tá meio mole Aqui ó Gente não gostei muito disso Tá Ela vem com essas meias ali Com também estampado Rainbow Em azul Dois tons de azul Né E esses sapatinhos Que pra mim É o que eu acho Mais lindo Desta coleção Tá gente Que é o sapatinho Delas Olha só que lindo O sapatinho alto Como se fosse um tenizinho Com RH ali Em preto Detalhes em prata E um azul Mais clarinho As cordinhas do tênis São Do sapatinho São pintadas De azul mais forte Tá Tem detalhes em branco Aqui Na parte de baixo Do sapatinho Temos detalhes em preto E branco Tá gente Essas bonecas Elas até Se você conseguir ajeitar bem Elas param em pé Tá Eu consegui fazer A Sunny Parar em pé Porém Essa aqui Como ela tá meia molinha É mais difícil Mas você consegue deixar Ela em pé Se você quiser E posicionar muito bem Tá Mas eu deixo ela no stand-all Porque é mais funcional Gente Ela vem com esses pomponzinhos Aqui Tá Todo em azulzinho Super bonitinho Com encaixe ali Pra você botar a mão Da boneca Tá Um detalhe que eu não lembro Se eu falei no outro vídeo Anterior É que as unhas delas Vêm pintadas Nessa coleção Então nesse caso aqui Deixa eu dar foco aqui pra vocês Vem em azul Tá Um azul bebê Bem bonitinho Falando das articulações A articulação básica Ah uma coisa Eu não falei dos cílios Né Que a doll vem com cílios Também maravilhosa As articulações Então na cabeça No cotovelo No punho E nas pernas Tá Então você pode fazer Várias posições Com a sua boneca Gente Eu acredito Que eu não tenha esquecido Nenhum detalhe Da doll Tá Ela é muito fofinha Ah Quero mostrar pra vocês aqui Opa Na parte de trás Aqui do sapatinho Tá muito mole Essa doll Não gostei Ele é meio abertinho Pra você remover Com mais facilidade O sapatinho Tá E ali no sal Você também tem detalhes Em preto E branco Tá bom E olha só gente Aqui também tem detalhezinho Em prata Como se fossem asinhas Eu achei bem bonitinho Eu gosto muito Dessa empresa Porque eles tem Gota com bastante detalhe As bonecas Só essa aqui Ela tá meia molengona Isso aqui tá um pouco ruim Mas tudo bem Ela vai ficar exposta Na minha estante Então não tem problema Bom gente Agora vamos finalizar O vídeo com a nota Então Já estamos de volta Aqui pra finalizar Mais um vídeo Junto com vocês Gente Eu decidi mostrar A escovinha que vem Tá Com a boneca Que sim Como vem em todas A coleção Essa escovinha azul Que ela vem até Com bastante glitter Porém Essa versão Já vem com a escovinha Um pouquinho mais mole Ela não vem Que nem a qualidade Que vinha na primeira série Mas tudo bem Eu vou deixar aqui Então gente Vamos finalizar Mais um vídeo Eu vou dar A nota da boneca Gente Pra essa boneca Eu vou dar a nota 9 A mesma nota Que eu dei pra outra Líder de torcida Da Sunny E eu explico o motivo E o motivo é o mesmo Que não vem com o stand-all Que eu acho que é um item Muito importante Por mais que ela fique De pezinho Pra equilibrar a boneca É um pouco difícil E se você gosta Deixar ela exposta Se você bate na estante Então a boneca cai Daí já viu Imagina todas aquelas bonecas Caindo juntas Seria um desastre Então por esse fato Eu dou a nota 9 Mas a boneca é muito bonitinha Eu sou apaixonado Por essa coleção Líder de torcida Eu acho que Por mais que eu tenha todas Eu acho que Eu vou acabar adquirindo Ai, vou falar isso Ai, né Porque Eu tô apaixonada por elas Principalmente pelos sapatos Veja, esses sapatos São muito lindos Eu adoro, adoro, adoro Esse tênizinho com salto Então por esse fato Eu acredito que Eu vou acabar adquirindo As outras Que são muito bonitas E elas conseguem ser diferentes Da série 1 Eu não consigo enxergar A mesma boneca nessa E a mesma boneca Na versão da série 1 Então eu acho que Elas são bem diferentes E eu acho que Isso chama atenção Assim como as roupinhas Combina agora Na nova linha De bonecas deles Que eu Ai, meu Deus do céu Gente Não sei o que vai ser de mim Mas então é isso Espero que você tenha curtido O vídeo de hoje Muito obrigado Por assistir até o final E deixe aqui Seu comentário Com a sua opinião Sobre a boneca Então nos vemos No próximo domingo Deixo aqui Um grande beijo E até logo Tchau Tchau